Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como fazer essa linda laçada. É uma laçada simples de fazer, rápida, e você pode estar usando nos seus colares, nas suas pulseiras. Mas antes de ver o passo a passo, se você não é inscrito por aqui, se inscreva, passa lá e deixa o seu joinha. Então, bora comigo! Vou usar a argola de madeira. Você pode estar usando o fio que você tiver, a espessura que você tiver e a argola também que você tiver. Eu dobro o fio ao meio. Com o lado direito, dou essa laçada. Com o fio do lado esquerdo, vou dar uma outra laçada também, mas nesse sentido, o contrário. Formando, assim, esses dois nozinhos. Essa parte do fio fica aqui por cima e essas aqui por baixo. Agora, eu vou juntar elas, fechando elas assim. Juntei elas, firmo bem e pego a argola, passo o cordão por dentro da argola e passo ele aqui por dentro também. E aí, é só puxar. Formei esse nozinho no começo. Agora, eu vou pegar uma parte do fio e vou ensinar pra vocês como que faz a laçada que eu disse. Olha como que é simples. Dei a volta, firmei, seguro com esse dedo. Olha, é só juntar aqui e passar aqui dentro. A parte que você passou, você segura e continua segurando esse daqui, ó. E com esse lado que tá a argola, eu puxo. Agora, com o mesmo fio que eu estou trabalhando do lado direito, vou passar ele aqui por dentro dessa laçada. E vou fazer o seguinte, passei o fio aqui, ó. Deixo um espaçozinho aqui e vou dobrar ele nesse sentido. Assim que eu dobrar ele, eu vou passar aqui por dentro também o fio. E puxo. E aí, eu consigo fazer essa laçada. Olha como que ela fica linda. Essa laçada você pode estar usando para fazer no cordão todo. Estou trabalhando com o lado direito do fio. Dou a volta. Ó. Vou juntar. E vou passar ele aqui dentro. Pego o fio e vou passar novamente ele aqui dentro. Puxo. E deixo um espaçozinho para mim estar dobrando ele. Agora, é só fazer essa torcida aqui nele, ó. Torceu. Vou novamente passar o fio aqui dentro. Só que dessa vez é por cima. E puxou. Tá prontinho a laçada. Você pode estar fazendo quantas laçadas você quiser. Olha como que fica lindo esse detalhe dessa laçada. Para finalizar, vou fazer dessa forma aqui, ó. E aí Você pode estar fazendo aí as suas pulseirinhas também para estar vendendo, ganhando uma renda extra para presentear. Ou mesmo para você usar. Obrigada a você que ficou até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.